Pessoal, mais um corte para vocês aí. É o corte que está sempre pedindo aí no canal. Esse aqui é o nosso modelo, Matheus. Dá um oi lá, Matheus. Assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer um corte surfista disfarçado. Já analisei o formato do rosto dele, só que eu vou mostrar para vocês. O formato do rosto. É um rosto oval. Um oval longo. Pode observar, ó. Pessoal, sempre... Quando você for fazer um corte, dá uma olhada. Analisa a nuca. Ele tem um rodamuinho aqui, ó, na parte da nuca. Olha só. Os pelos é ao contrário. Eu vou fazer um surfista disfarçado. Vou começar com a máquina 3. E depois eu vou diminuindo. Eu não gosto de começar primeiro com a máquina mais baixa. Eu gosto com a máquina alta. E depois, aos poucos, vou fazer na graduação. Beleza, Matheus? Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Se vocês gostarem do vídeo, compartilha. Dá aí o joinha. Qualquer coisa, ativa aí o sino no nosso canal. E vocês vão receber todo o nosso material. Lá tem vários vídeos, várias técnicas. E vamos começar... Cabelo do Matheus. Né, Matheus? E aí, câmera? Tudo certo? Tudo certíssimo. Só aqui nos compartilhamentos. Gosto de começar com um número maior. Número 3. Vou trabalhar primeiro o primeiro ponto. Lembrando vocês que a cabeça tem 9 pontos. Eu vou começar na nuca, o primeiro ponto. Abaixa um pouquinho só, Matheus. Geralmente, coloco o dedo polegar na direção onde eu quero o surfista. Não está usando muito esse corte, mas tem bastante barbeiros pedindo aí no canal. Vamos lá. Estou começando com a 3. Ele tem um rodamuim na cabeça. Trabalhando o primeiro ponto. Sempre jogando a ponta do pente para fora. Vai jogando a ponta do pente para fora. Eu vou mais ou menos na direção do ocipital. Com a máquina e a numeração 3. Sempre o dedo polegar para apoiar a mecha. E corta ela sempre na direção que precisa. Trabalhei o primeiro ponto com o número 3. Agora, o segundo ponto. Lado esquerdo da cabeça. Olha o dedo polegar. Apoiando o pente. Bota assim um pouquinho só, Matheus. Sempre trazendo a máquina de trás para frente. Agora, de frente para trás. Vira assim. Númulo 3. O pente. Agora, eu vou no terceiro ponto. Lado direito. Estava no segundo. Vou para o terceiro ponto. Apoiando o dedo polegar. Direcionando a máquina. Para a frontal. Eu passo a máquina mais ou menos uns dois dedinhos acima da orelha. Não chega a dois dedinhos. Um dedinho e meio mais ou menos. Lembrando vocês que esse corte é um surfista disfarçado. Agora, eu vou repassar. Repassar o número 3. Repassei o terceiro ponto. O primeiro. Aí, eu volto no segundo aqui. Dando uma repassada. Um dedinho e meio acima da orelha, pessoal. Agora, eu vou parar para trocar o pente. Agora, eu vou usar o pente 1. Dá um salve aí. Boa noite aí a todos os nossos amigos internautas. Boa noite aí para a Maria José. Para a Yara Coutinho. Boa noite aí para a Edna Gonçalves. Para o Daniel Souza. Para o Nelson Peter. Lá do Paraguai. Acho que o Nelson Peter é a primeira vez que eu vejo online aqui na nossa live. Boa noite para a Elisandra de Oliveira. Para a Kátia Morena. Para a Meire Caetano, lá de Mogi. Para a Maria Bueno. Para a Durvalina Pinheiro. Boa noite aí a todos os internautas aí do plantão com a gente. Boa noite, Regilane Silva Nascimento. Agora, o pente 1. Pente 1 alta. Desculpa, é baixa, viu pessoal? Sempre eu confundo aqui. Pente 1. Baixa. Vou começar o primeiro ponto. Nuca. Primeiro ponto. Como ele tem um rodamuinho, tem que começar de cima para baixo. De cima para baixo. Depois de baixo para cima. Pronto. Estou passando a 1. Olha só. De cima para baixo. Por conta do rodamuinho que ele tem na nuca. Estou no primeiro ponto. Lembrando vocês que o primeiro ponto é a nuca. Pronto. Agora, o segundo ponto. Eu puxo um pouquinho a orelha dele com o dedo polegar. E vou abaixando. Número 1. Volto ali no terceiro ponto. Lado direito. Segura sempre a orelha aí do modelo, do cliente. Passei o pente. Passei o pente. Passei o pente. Baixo. Agora eu vou trocar o pente. Dá um salve aí, Gleus. Isso aí, galera. Vou usar o pente 1,5. A gente está colocando o pente ali, ó. Nossa, já estamos... Boa noite, Carlos Dorta, Donizete, Simonini. Boa noite, Ana Richard, Marli Carneiro, Maria Salsicha. Lediane Gomes, Cleiton da Silva, Carlos Dorta, Euclides Roberto, Cláudia Silva, Edna Gonçalves, Marcos Silva, lá do Salão Russano, no Ceará. Boa noite, Leninha Sales, Marli Carneiro. Boa noite, Vanderli Oliveira. Izadir Maia, Leninha Sales. Boa noite aí, Jaime dos Santos. Boa noite para a galera de Manaus. O pente 1,5. Pente 1,5. Baixa, não alta, baixa. Vou dar aquela disfarçada para não ficar marcado. Muito marcado. Ó. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Agora, terceiro ponto. A da direita. A da direita. O pente 1,5. Agora, eu vou colocar o pente 1,5. Para finalizar e cortar depois na tesoura. O pente 1. Vou puxar a alavanca e finalizar. Abaixa um pouquinho só. Abaixa um pouquinho só. Abaixa um pouquinho só. Abaixa um pouquinho só. Do outro lado. Estou trabalhando o ponto 1. Agora, de novo, no ponto 2. Volto no ponto 3. E agora, eu vou trabalhar a parte superior na tesoura. Tá bom, pessoal? Dá um salve aí, Leu. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite aí, Jaime dos Santos. Lá de Tocantins. Jorge Oliveira. Marley Carneiro. Elaine Silva. Leodécio Decinho. Boa noite, pessoal de Joinville. Em nome do Cleiton. Boa noite para o Juan Carvalho. Lá de Piracicaba. Evelyn. Evelyn Zagolin. Lediane Gomes. Que máquina é essa que você está usando aí, Toninho? Que máquina? Isso. Não, qual a máquina? A máquina é da UAU. Tá. É a máquina da UAU. Viu, Lediane? Marcelo Campesone Barbeiro. Boa noite. Como faço para contratar um workshop aí com vocês? Muito fácil. É só ligar no 12-997-83-5622. Estamos à disposição. Yara Coutinho. Eu não tenho o pente 1,5. 1 alto serve, Toninho? É igual? É ajuda. Mas é bom comprar 1,5 aí para ter uma precisão melhor e forte. Beleza, Yara? Salve, Rogério Esteves aqui de São Paulo. Edna de Paula. Salve, Rogério. Já respondemos. Cláudia Silva. A gente acabou de responder aí sobre a máquina da UAU, que é uma máquina muito boa. Salve, Maria Ezequiel. Aliança das Moedas Antigas, lá de Uberaba, do Márcio. Salve, Glauber Souza, lá de Belo Horizonte, mineirinho. Pessoal, quando falamos sobre um surfista disfarçado, eu quero lembrar vocês que muitos barbeiros, quando fazem um surfista marcado, eles levantam a parte superior do cabelo e passam a máquina e depois cortam com uma tesoura fazendo aquela marcação, como se fosse uma cuia, né? O pessoal brinca, como se fosse uma cuia. Só que o surfista disfarçado, você já vai trabalhando ele disfarçado. Não que ele vai ficar 100% disfarçado, vai ficar uma maquinha, mas fica um degradê, ó. Estou louco, um surfista bem trabalhado, bonito, mas moderno. Pode ter certeza aí que vocês vão gostar no final, ó. A gente faz tanto degradê que parece que fica na cabeça esse nome. Tomara que sai da moda. E vamos trabalhar mais formato de rosto, personalidade e temperamento para ficar um corte mais preciso. Hoje tem uma galerinha lá de Tocantins assistindo a gente aí. Agora eu vou trabalhar com a tesoura dentada, sabe aquela tesoura desfiadeira, tesoura desbastadeira. Tem vários nomes, viu pessoal? Aqui está a tesoura. Eu vou começar no primeiro ponto, que é a nuca. Fica assim, meu amigo, Matheus e modelo. Ó, de baixo para cima, eu vou desfiando. Só a parte inferior. A superior eu vou desfiar depois. Aquela desfiadinha, básica. Do outro lado, descei Matheus. Segundo ponto. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Agora eu vou trabalhar o terceiro ponto. Do lado direito. Agora, vou trabalhar com a tesoura, fio a laser, que eu vou tirar um pouquinho do comprimento. Vou começar na parte superior, no quarto ponto. Dá uma olhada. O quarto ponto é começando na frontal até o topo, em linha reta, na horizontal, e eu vou cortando. Sempre os dedos têm que estar em linha reta, as mechas em 90 graus, sem fazer curva nos dedos, no ponto 4. Agora, o quinto ponto, vou pentear o cabelo para frente, lado direito, lado direito do quarto ponto. Vou fazer uma pequena curva nos dedos, olha só, uma pequena curva. E vou cortando, até chegar no topo. Pronto. Quarto. Quinto. Quinto. Agora, o sexto ponto. Lado esquerdo da frontal. Sexto ponto. As mechas em 90 graus. Eu faço uma pequena curva nos dedos, seguindo a mecha guia do ponto 4. E agora, estou no sexto. Vou pentear para frente de novo. Vou começar no sétimo ponto. Lado direito. Fazendo a conexão da parte superior com a inferior. Posicionando os dedos na vertical, olha só. Terminei o sétimo. Vou pentear para frente. Agora, o oitavo. Lado esquerdo. Os dedos na vertical. Oitavo. Agora, no nono. Que é o último ponto. Para fazer a forma. O nono. É mais ou menos essa direção. Da parte superior com a inferior. Da nuca. Vamos lá. Mais uma. Isso. Trabalhei o nono ponto. Pessoal, todos os cortes tem a forma e tem o efeito. Agora, eu vou trabalhar os efeitos nesse corte. Porque, como ele está um pouco pesado, eu vou usar a tesoura fio navalha agora. Guardar a fio laser. E pegar a tesoura fio navalha. Para eu fazer esse desfiado. Como fazer esse desfiado. Eu vou correr a tesoura. De baixo para cima. Olha só. Você pode brincar com a tesoura. Olha só. Pode brincar. Aí você vai desfiando. O cabelo vai ficar mais leve. Fazer essa frontal primeiro. Está vendo que vai caindo aí os pelinhos? Deixa esse cabelo bem leve. Tem que ser em vários ângulos. Vou virando aqui. Abaixa um pouquinho mais. Senta direitinho. Vai mais para trás. Senta. Abaixa a cabeça assim. Para eu trabalhar a parte superior. Olha só. Do outro lado. Vou virar um pouco. Pessoal. Olha como vai desfiando. Olha como fica desfiado. Segura a tesoura. E vai fechando e abrindo e puxando. Fechando e abrindo. E puxando. Sempre tem que ser com a tesoura fio navalha. Para ela correr mais rápido nos fios. Nas mechas. Vamos lá. Olha só. Que cabelo desfiadinho bonito. Olha como está ficando. Bem desfiado. Se vocês não conseguirem desfiar assim. Pode puxar a mecha. A 90 graus. E fazer isso aqui. Vamos lá. Em toda a extensão da cabeça. Baixa um pouco. Um pouco mais. Um pouquinho mais. Trabalhei esse lado. Agora desse lado aqui pessoal. Olha. Segura assim. E aqui eu vou desfiar. Um pouquinho mais. Pronto. Agora a parte de trás. Ó. Duas técnicas diferentes. Se você não conseguir. Se você não conseguir. Assim ó. Assim. Aí você pode segurar. Assim. Uma mais fácil do que a outra. Deixei o cabelo dele todo desfiado. Agora. Agora. Eu vou trabalhar só a franja. A franja geralmente é a última. Está vendo que a franja está no olho dele. É só você usar. O dedo polegar. E o dedo indicador. Como se fosse uma pinça. Segura. Puxa. Apoia o pente. E corta. Vou soltar. Como ficou desfiadinho. De novo. Apoia. Corta. Segura. Corta. Para não ficar aquela franja marcada pessoal. Olha como fica todo desfiadinho. Está vendo aí ó. Vou mostrar para vocês aqui ó. Na frente. Olha. Não fica aquela franja reta. Com a franja mais desfiada. Mais uma. Está vendo aí ó. Como fica bonitinho. Você usa para cá né. Olha. Ele gosta de usar. Para a esquerda. Olha que bonito esse garoto. Agora eu vou fazer o acabamento. Dá um salve aí Igles. Salve. Tem perguntas também aí galera. Salve salve aí para todos os internautas. Salve Hernani Dias. Rosânia Pinheiro. A Rosânia está perguntando se você vende algum tipo de material. Não. Eu não vendo. Eu só faço o corte. Isso aí. Salve mais uma vez aí para a galerinha de BH. Em nome do Glauber Souza. Salve para Antônio Oliveira. Aliança das Moedas aí. Falando aí que Deus nos abençoe. Amém. Abençoe vocês também aí. O Ló Graciele. Marcos Reis. Toninho. O Marcos está falando para a gente começar os cursos online. Meire Caetano. Salve para a Andréa. É Simanca. Tem razão. O degradê está ficando cansativo. Tudo igual. Qual o número dessa tesoura? É sua Toninho? O Dan Ferreira que está perguntando. Seis. Número seis. Flávia Franco. A Leisa é a que tem o dentinho ou é a Lisa? Explica aí as tesouras para a Flávia Franco. A Lisa é a Filnavalha. Aqui tem os dentinhos. A Micro Serrilha é a Filnavalha. Salve Edna Gonçalves. Toninho. Com a tesoura normal dá esse mesmo resultado? Tem que ter as três tesouras. Pessoal. Se você é cabeleireiro ou barbeiro. Compre as três tesouras. Para você fazer qualquer corte você precisa de três tesouras. Uma para desfiar. Uma para cortar para fazer a forma. E uma para você fazer um corte com precisão. Que é a Filnavalha. Tem muitos cabeleireiros, muitos barbeiros que trabalham com a tesoura só. Mas depende do corte que você for fazer, você vai precisar de outra tesoura. Tá bom? Compre as três. Passar a maquininha aqui. Tá fazendo o pezinho. Toninho aí tá usando a máquina Detailer da UOL, tá galera? Salve Barbearia Cardoso e Santa Catarina. Rene Carneiro. Luizinho Felipe do Rio de Janeiro. Odilei Ramos Costa, lá de Mato Grosso do Sul. Salve Francisco Oliveira de Brasília. William Pablo Dutra da Barbearia Blade. Ó, barbearia chique aí. Salve Rosânia Pinheiro. Flávia Franco, Dan Ferreira. Número 6, Dan. Agora eu vou trabalhar com a navalha. Vou passar a navalha. Pessoal, pessoal. Ó, agora a nossa amiga navalha. Olha a nossa amiga aqui, ó. Vou tirar a lâmina velha. Vou colocar uma nova. Uma lâmina nova. Olha como ele é curioso, esse garoto bonito. Curioso. Sabe cantar uma música? Canta aí. Vai. Canta aí. Pode ser. Canta aí. Vai, vai. Canta aí. Um pouquinho só, Douglas. Vai, pode cantar. Abaixa a cabeça e canta. Isso. Fica assim, viu? Agora canta. Canta alto, viu? Para as pessoas ouvirem. Pode começar. Pessoal, lembrando vocês da máscara, não pode esquecer essa máscara. Porque eu gosto de limpar a navalha na mão. Então, coloca a máscara na mão, né? Para usar a navalha. Para usar a navalha. Aqui está. Para eu fazer o meu trabalho. Abaixa retinho e canta. Pode cantar. Fica assim, viu? Pode cantar. Você não pode bater a mão. Isso aí, garoto. Tem mais outras, mas não. Sabe mais outras? É. Então, canta aí. Mas eu não sei. Estou dando as partes. Ah, mas só o começo, vai. Só o começo? É, vai. Ó. Vai o começo. Não estou lembrando. Tem um pouquinho. Nem o começo. Do outro lado. Fica assim. Até a navalha, sabe? Sabe? Isso aí, pessoal. Eu vou finalizar a parte inferior aqui do corte. E vou mostrar para vocês. Quero falar porque eu fiz esse pezinho reto. Aí vocês vão entender. E aí. Porque o pezinho reto. Abaixa um pouco de sal. A Angelina Simão ficou surpresa aí com você usando a navalha aí também, criança. Ficou. Não tem problema. A navalha tem que saber pegar, né? Ela pegando, segurando firme, a criança não vai se mexer. Isso aí, garoto. É o nosso garoto, amigo, cliente e modelo, Matheus. Matheus. E aí, pessoal. Está gostando do corte? É um corte surfista. Olha só. Sabe por que eu fiz essa linha reta? Essa linha reta é porque ele tem o rosto oval. E o pescoço tem de forma linhas arredondadas, está vendo? E o cabelo também com linhas arredondadas. Aí eu trabalhei o pezinho com mais linhas retas. Para ficar melhor para o nosso modelo. Olha só. Aqui está o corte. Só que eu vou dar uma secada. Para vocês terem uma noção melhor do corte. Está bom? Dá um salve aí, Gleuço. Pessoal. Galera, enquanto o Toninho vai secar. E o secar sempre faz um pouquinho a mais de barulho. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Não, olha aí. Salve aí Francisco Oliveira, que é fã do Mão de Tesoura. Salve Angelina Simão. A Rosânia Pinheiro perguntou se tem como fazer um estágio aqui conosco. Cláudia Silva, que pente é esse que você está usando? Pior que nós usamos vários pentes, hein, amiga? Eu fui falando. Depois que a gente terminar aí, nós vamos deixar o vídeo para você poder conferir, tá, Cláudia? A Angelina falou que está gostando muito e o Nelcy Peter também. Nelcy Peter aí é lá do Paraguai. Um salve aí para todos os nossos internautas estrangeiros. Salve Valéria Oliveira. A Andreia S. Manca falou que o Matheus aí está bem tranquilo. Molequinho bacana. E ela gostou da dica da máscara. Está aí limpando a mão. Limpando a navalha. Vou passar uma pomada. Ah, tá. A Cláudia quer saber. Só o último pente é o que você usou para acertar, Toninho? É um e meio. Ele usou um e meio aí, Cláudia. Isso. Ó, a Dan está ligada, ó. A Dan respondeu lá. Um e meio. Pessoal, uma dica muito importante agora. Preste muita atenção. Vai ser uma dica para vocês aí gravar e nunca mais sair da cuca, viu? Vamos lá. Eu vou falar algo bem importante aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão saber aí onde eu quero chegar. Vamos lá. O corte já está pronto. Ó, na descrição do vídeo está escrito assim. Corte surfista sem marcação. Talvez você vá olhar aqui e falar assim. Ah, mas está marcado. Marcado, com certeza o corte surfista tem que estar marcado. Só que tem barbeiro que trabalha por baixo do cabelo assim, ó. Eles passam a máquina, eles puxam a mecha para cima e passam a máquina. E depois ele vai cortando essa mecha e fica todo marcado. Esse aqui não, ó. Ele está marcado, só que porém no efeito de degradê. Vamos lá para vocês entenderem. Olha só. Deu para entender? Aqui desse lado, do outro lado também, ó. Está vendo o caimento das mechas? Esse é o caimento. Aí quando você faz assim, ó. Dá impressão que o corte está totalmente marcado. Se o meu cliente quiser fazer outro corte, eu consigo fazer usando essa mesma técnica. É só subir um pouco mais, ele vai virar um degradê. Gostaram? Olha só. Olha o rosto do garoto. Que bonito. Dá um sorriso aí, garoto. Olha só, do outro lado. Surfista. É um corte que não está usando muito. Mas é um corte lindo, né pessoal? Ainda mais com um modelo desse aqui, que é muito chique e muito bonito. Dá um oi lá, Muno. Olá pessoal, tudo bem? Tchau para vocês. Um abraço a todos. Compartilhe o vídeo. Ativa lá o sino. Olha pessoal, não esquece. Tá bom? Manda um joinha. Estamos aí. E até o próximo...